Olá, queridos alunos, o meu nome é Patrícia Chaufun, sou delegada de Polícia Civil e sou professora de Direito Arde Administrativo aqui do SERS, mas na live de hoje, o tema que a gente vai conversar é sobre tudo que você precisa saber para se tornar um delegado de Polícia Civil. Então, vem comigo que a gente vai tratar sobre tudo, tudo, tudo que é importante para você, futuro delegado de Polícia Civil. Antes disso, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal do SERS, comentar os vídeos e também já deixei aqui para você, separado aqui, os meus contatos. Lá no Instagram você me encontra como o arroba Patrícia Chaufun, também tem o meu canal do YouTube, professora Patrícia Chaufun, posto dicas, é claro, e tem muita novidade, concursos, muitas novidades, assim como aqui no canal do SERS. Bom, hoje, meus amores, a gente vai falar sobre os seguintes tópicos. Nós vamos conversar como funciona a carreira do delegado de Polícia Civil, qual é o perfil do candidato, né, do futuro delegado, da futura delegada. Vamos conversar sobre as etapas da prova, a remuneração e como você deve estudar, como você deve se preparar para o seu concurso público, ok? Gente, é muito emocionante estar aqui com vocês, é uma honra, porque ser delegada de Polícia, para mim, representa a concretização de um sonho. A gente que escolhe a carreira policial, a gente nem tanto é focado no salário. O que atrai mesmo os candidatos para carreiras policiais é mais o dinamismo e nem tanto a estabilidade e a remuneração. No meu caso, não foi diferente. Ser delegada de Polícia é uma realização pessoal e profissional. Então, eu vou dividir com vocês um pouquinho do meu dia a dia como delegada de Polícia, um pouquinho de como eu me preparei para o meu concurso público, para ser aprovada no meu concurso público. É claro que a forma como eu me preparei é muito pessoal. A forma como você estuda, o que funciona para você, é muito pessoal. Se você está começando a estudar agora, você vai testar com você tudo que eu vou falar aqui, lá no último tópico, como se preparar para o concurso, e veja se está funcionando. Você não pense que estudar para concurso público é uma coisa que acontece do dia para a noite. É claro, vou falar já já com mais detalhes também do perfil do candidato para ser delegado, mas quem tem um perfil mais, né, que não gosta dessa rotina de estudo, quem tem dificuldade, é claro que tudo pode ser trabalhado, mas a pessoa que não tiver rotina, que não tiver, não optar, não fizer a escolha certa do momento, enfim, para estudar, ela vai ter maiores dificuldades do que aquela que tem uma rotina, do que aquela que se prepara, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre como funciona a carreira do delegado de polícia. Pessoal, determinação, coragem e serenidade, eu diria que são as principais características do delegado de polícia. Essa foto, ela representa bastante, né, como que é essa carreira, né, tão sonhada por vocês e por mim também, né, eu sou muito, graças a Deus, eu tenho muito orgulho da minha profissão. Não adianta você ser só, você vai ter que ser aprovado, né, em várias etapas e mais. O que você precisa fazer? O delegado, ele não vai só instalar os inquéritos, investigar. Ele também, né, isso é muito importante. Olha aqui para mim que eu vou te falar uma coisa muito importante. O delegado de polícia, ele é o gestor da equipe. Ele é um gestor de pessoas. Então, por isso, o delegado de polícia tem que ter muita serenidade para tomar as decisões. Tem que ter controle emocional para poder agir, tem que ter raciocínio rápido, espírito de investigação e coragem. Porque no plantão policial, ou seja, no cotidiano da tua vida profissional, você vai se deparar com as mais variadas situações. Você vai se deparar de coisas, você vai olhar e falar, nossa, eu nunca imaginei que o ser humano fosse capaz de fazer um negócio como esse. Até hoje, pessoal, vou confessar para vocês, até hoje, eu ainda me choco com algumas situações. Eu ainda volto, é claro, né, no momento que eu estou na delegacia, o delegado, ele é imparcial. Ele representa a pessoa a qual ele pertence, na teoria do órgão, ele representa a polícia. Então, eu, Patrícia, atuando como delegada de polícia civil, estou lá de forma imparcial, tá? Apenas ouvindo, questionando, colhendo provas. Mas a gente é ser humano, né? A gente é ser humano. Então, muitas vezes, a gente chega em casa, é difícil você não chegar em casa e não ficar abalado com determinadas condutas. Eu costumo dizer que você vai lidar com um dos piores lados da sociedade. O pior lado da sociedade vai passar por você. Então, é muito importante você manter a serenidade, você buscar mecanismos para poder decidir e não agir, né? Na correria, não agir pilhado nos outros, no que os outros falaram. Ouça com calma. Eu vou te contar já, já, um pouquinho do meu primeiro dia de plantão. Algumas falhas, né? Alguns acertos. Isso você vai ter para sempre na sua carreira. Aliás, não só na de delegado, mas em todos. Você vai ter falhas, vai ter acertos. Mas eu vou te falar o que eu acho que você deve. É óbvio, né? Eu já comecei a live já falando, que é muito pessoal. A dica é muito pessoal, mas eu vou te falar um pouquinho. Então, olha só, observe essa foto. É muito engraçado. Sou eu aqui, tá, pessoal? Sou eu aqui. Tá, treinando, obviamente. Isso aqui não é um, né? É um dia de treinamento. Porque o delegado de polícia, ele tem que treinar. Inclusive, por isso que tem teste físico. O teste físico, ele também é necessário para o cargo. Por conta dessa variedade de situações que o delegado de polícia pode se deparar. Por exemplo, um dia, um dia ele está lá no gabinete. Aqui, ó, que nem a teste que eu colhei para você. Está lá no gabinete. Na delegacia, instaurando inquérito. Coordenando a atividade dos outros policiais. Porque essa profissão de delegado, meus amores. O delegado de polícia é muito dinâmico. Aliás, esse é um dos motivos de eu ter escolhido. Ele vai estar lá despachando os autos do inquérito. E aí, no outro dia, ou daqui a cinco minutos, ele está no campo. A gente fala que é trabalho de campo. Está na rua, cumprindo o mandado, prendendo alguém. Além disso, o delegado de polícia, ele pode ser responsável pela administração de departamentos especializados, institutos de identificação, né? Que vão emitir os documentos de identidade. Pode estar na corrigedoria. Ou seja, olha aqui para mim. Tem campo para todo mundo, tá? Quem não gosta só da atividade. Quem gosta de ser policial. Mas já não gosta tanto da atuação de campo. Que eu acho difícil de acontecer. Porque a gente não vê a hora de ir para campo. Tem uma enorme variedade de setores administrativos também. Por exemplo, a corrigedoria. Bom, mas é importante para todo policial e o delegado de policiais, assim como os outros policiais, ele precisa estar preparado para esse dinamismo, que é natural da função. Então, um dia ele está lá na delegacia, descobre a notícia. Por exemplo, ele está investigando um caso. ele recebe a notícia que aquele autor ou aquela pessoa que ele está procurando está em determinado local. Ele vai com a equipe, por exemplo, e vai lá, né? E efetua aquela prisão. E claro, pessoal, né? Tem estratégia. A gente não sai assim do nada. Sem olhar a Google, né? Sem, enfim, né? O Google Maps lá, tudo direitinho. Olhar como é que é o local, né? A gente se prepara, né? Afinal de contas, é dever do delegado também proteger, zelar pela vida da sua equipe. Então, também não é assim. Tá? Bom, então, além de tocar inquérito, de investigar, a parte da investigação é o inquérito policial. O presidente do inquérito policial é o delegado de polícia. Quando eu falo que ele é o presidente do inquérito, significa dizer que ele que vai decidir quais são as provas, ele que vai determinar o caminho que ele vai percorrer para atingir aquele resultado, que é ou achar a autoria, descobrir a autoria do crime, se houve o crime, né? Tudo que envolva aquele delito. Então, é ele que vai escolher o caminho. Bom, além disso, como que funciona? Aqui, vou falar um pouquinho da minha... Vou falar agora um pouquinho da minha atividade. Atualmente, eu estou atuando... Atualmente, eu estou atuando, é ótimo, né? Atualmente, eu estou como delegada de polícia da... Exercendo... Estou lotada na delegacia de defesa da mulher. E como delegada da mulher, eu atuo na central de flagrantes. Eu também já atuei em outras funções, já fui titular também de uma unidade policial. Então, olha como é dinâmica essa profissão. Quem atua no plantão, geralmente, vai ter situações em que vai precisar prender em flagrante. Então, o que eu aconselho você a levar no seu primeiro dia de plantão? Já joga para o universo aí, você é aprovado. Imagina você na delegacia lá, de polícia, né? Olha só. Bom, então, eu te aconselho a levar um pendrive, porque você está, né? Lá na delegacia. Aliás, pessoal, eu vou aproveitar um incêndio para te falar uma coisa. Dentre todas as carreiras jurídicas, a do delegado é que mais exige um perfil determinado do candidato. É um cargo que necessita do profissional, vamos dizer assim, boa capacidade de argumentação. Isso também é fundamental, porque ele vai lidar com várias adversidades, boa escrita, tá? Você vai escrever peças. Então, já deixa aí no seu pendrive aí, olha aqui para mim, deixa no seu pendrive aí, no seu primeiro dia de trabalho, um modelo do alto de prisão em flagrantes. Se você for direcionado para um plantão, para uma central de flagrantes, o plantão policial é muito parecido com o plantão de hospital. vai chegar ali de tudo. Vai chegar boletinho de ocorrência. Hoje em dia está muito mais fácil, hoje em dia você tem grupo de WhatsApp. Então, às vezes, você está com uma dúvida lá, você fala, ah, um minutinho, ah, doutora, o que vai ser? Vai prendendo, vai se falar um minutinho. Vai lá no banheiro, vai lá na sala, joga no grupo de amigos, aí olha como é importante você ter seus amigos de concurso, da academia. joga lá no grupo a dúvida e aí um ajuda o outro e resolve, tá? Bom, então já deixa salvo esse modelo de alto de prisão em flagrante. E o que você pode precisar também de um relatório final, uma ordem de serviço, um modelo de ordem de serviço. Você pode requisitar, por exemplo, no flagrante. Vamos imaginar que você se deparou com uma situação que se necessita de câmera. extrair a câmera do local. Ou seja, deixa uma ordem de serviço com a equipe da investigação para ir lá naquele condomínio, não sei, naquele local, tá? A ordem de serviço solicitando as câmeras que sejam retiradas. Então o delegado não apenas investiga, ele vai determinar a condução de pessoas, provas e uma série de outras diligências importantes, tá? e em linhas gerais é isso, pessoal. Ele também investiga. Então é essa, né? De forma bem direta, bem objetiva. Agora eu vou falar para vocês o primeiro dia do meu plantão. Meu primeiro plantão, pessoal, frio na barriga total. Você não sabe, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que vai ser o meu primeiro plantão? Pessoal, um dia antes eu separei uma mala. Uma mala com tudo, né? Eu tinha um professor da academia de polícia que ele falasse assim, carregue o seu conforto. O que é isso? Carregue aquilo que você vai precisar de verdade. Por exemplo, pessoal, isso não aconteceu comigo porque como eu tive esse professor da academia, né? Professor de armamento e tiro, né? A aula que a gente mais gosta. Ele, né? Na aula de armamento e tiro, ele falava, ó, já carrega o seu conforto. Então, eu já carregava a bota tática nessa mochila, colete, spray de pimenta, se for necessário usar, né? Faca, enfim, né? Eu me preparei como se fosse, né? Você fala, nossa, primeiro dia, né? Tá engraçado. E tudo, e o pendrive, e o carimbo pra você, enfim, tudo isso. Graças a Deus não aconteceu comigo, mas algumas colegas que comentam, né? Que foram pro plantão e de salto e não levaram a bota. E foi necessário nesse dia ir lá pra cumprir um mandado numa residência e subir, enfim, né? E fazer uma série de coisas que não dá muitas vezes de salto. Mas eu confesso que eu já perdi um salto, viu? O pessoal correndo atrás de bandido. Pra você ver como é importante o seu preparo pro gerenciamento de crises. A gente teve uma situação na delegacia em que o cara já estava preso, tá? Ele não estava algemado porque não apresentou risco, né? A gente tem a súmula vincula, a gente tem uma série de questões, tem a lei de abuso de autoridade. Ele não estava com algemas, ele já chegou apresentado pela polícia militar sem algemas e foi tudo muito rápido. Foi o tempo dele entrar com a polícia militar, a vítima, eu trabalho na delegacia de defesa da mulher, então já separo, já falo, já deixo orientado os meus policiais, os meus investigadores que fazem aquela triagem de todas as pessoas que entram na delegacia. Chegou o casal, o homem pro lado, a mulher pro outro, tá? Chegou uma viatura primeiro com a mulher e outra viatura depois com o homem. E aí foi tudo muito rápido e chegou sem algema, certo? Porque com certeza não apresentou risco, enfim, pessoal, cara, viu a mulher, ficou enlouquecido, tá? Partiu pra cima da mulher, eu estava perto, graças a Deus estava perto, enfim, consegui conter, mas assim, o salto, né, foi pras cucuias, né? Eu e estava o meu investigador, então a gente conseguiu conter e ele, uma hora, ele fugiu, ele levantou, saiu, meu negócio, eu fui atrás, a gente foi atrás, correu, mas conseguiu conter, tá? Bom, voltando ao meu primeiro dia, pessoal, pro meu primeiro dia no plantão, eu demorei, acho que umas duas horas, uma hora e meia, duas, alguma coisa assim, pra decidir se eu prendia ou não o indivíduo. Você fala, nossa, você demorou uma hora e meia, por quê? Duas? Por quê? Pessoal, você precisa ter serenidade, você tá lidando com a vida de outras pessoas. Eu escutei todo mundo, eu fui até o local, tinham vários testemunhas, meu primeiro flagrante, tinham várias testemunhas, e eu achei muito esquisito, porque todas tinham escutado tudo, assim, sabe? Eu quis ir até o local pra ver se dava pra escutar tudo mesmo, se não era, né, porque você, olha, você vai ficar assim depois que você se tornou delegado, você vai começar a desconfiar de tudo, de todos, e aliás, faz parte isso também da profissão. E aí, eu, né, eu quis olhar de perto, então, demorei, no final de contas, decidi, prendi, mas foi demorado, mas, né, você vai passar por isso, mas eu saí com a consciência tranquila de que eu tinha feito o meu melhor, mas demorei bastante, fui até o local, tá? Vá até o local quando você sentir necessidade, tiver vítima em hospital, vá até o hospital, é lógico, se ela não estiver em coma, se ela tiver condições de dar declaração, vá até o hospital ouvir essa vítima. Não tô falando que você duvidar das pessoas que chegam, mas você precisa apurar os fatos. É você que vai decidir. É você, a sua decisão, é você que vai assinar aquilo ali. Então, é muito importante você tomar todas as precações. Bom, além disso, meus amores, olha só, qual o perfil do candidato, ó você aí, seu kit de hoje, o kit de amanhã. Qual o perfil do candidato, do futuro delegado de polícia, o que que ele precisa, qual é a vocação, vamos falar um pouquinho de vocação e perfil para ser delegado de polícia. Pessoal, para ser delegado de polícia, você precisa ser uma pessoa determinada, você precisa ter afinidade com a carreira policial, senão isso pode ser uma grande frustração. você precisa ter controle emocional, você precisa, como eu falei nisso, você vai lidar com uma variedade enorme de situações. Então, o perfil do candidato é esse. Eu acho que vontade, olha aqui para mim, vontade também é muito importante, você precisa querer ser policial. Não acorda um dia, se você que está me ouvindo acordou hoje e falou, ah, eu quero ser policial porque eu acho bonitinho ou porque, ah, eu quero ganhar dinheiro, ah, eu vou ganhar dinheiro sendo policial. Ilicitamente, você não vai ganhar dinheiro sendo policial. Tá? Tudo bem, tem a estabilidade, você vai ter um salário, um bom salário, tem a estabilidade, tem todos os benefícios. Mas não acho que você vai ficar rico sendo policial, não saiba disso, senão você vai se frustrar. Também tem que ter, além disso, tem que ter coragem, tem que ter coragem e eu diria para se manter na profissão também, porque eu acho que é uma profissão que precisa que você tenha vocação e que você saiba lidar com o ser humano também, porque a gente está lidando com pessoas, todos da área jurídica, da área de humanas, lidam com pessoas, mas o delegado, eu brinco também, às vezes eu sou psicólogo, eu sou tudo junto de uma vez. E é muito legal, tá, pessoal? É muito gratificante você ver aquele sorriso na cara daquela criança, daquela mãe, a mãe que você recuperou o filho, a mãe que foi liberta de uma violência doméstica, você salvou a vida daquela mulher, ela estava prestes a morrer, ela não sabia nem se ela ia acordar naquele dia, no dia seguinte, estava em cárcere privado, você vai lá e prende o agressor, olha, gente, isso é um bichinho que parece que entra assim, é muito bom, é gratificante, mas é um caminho difícil, não são para todos, ok? Bom, nosso tempo é curto, né, meus amores, é curto, dá vontade de ficar aqui duas horas conversando com vocês, e se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a prova. Pessoal, a prova, no geral, tá? Depende do edital, é óbvio, de cada estado, né, nós estamos falando de um concurso estadual, certo? Mas, a gente tem uma primeira prova, que é uma prova de múltipla escolha, uma prova objetiva, depois temos uma prova oral, dificilmente tem concurso que não tem prova oral, tem teste físico, depois tem teste psicológico, tá? Tem investigação social, então, olha aqui para mim, a prova é composta de várias fases. Primeira fase, múltipla escolha, prova objetiva, em geral, na prova objetiva, cai a letra da lei, você precisa conhecer a sua banca, São Paulo, geralmente, a VUNESP, eu queria São Paulo, então, eu me tornei expert nas provas da VUNESP, não adianta só estudar material e não treinar, tudo bem? Treine, você está na primeira fase, treine para a primeira fase, melhor dizendo, vá, faça, faça as questões de múltipla escolha, inclua questões de múltipla escolha, na sua rotina de estudos, você precisa, né, ter uma rotina de estudos. Segunda fase, prova discursiva, aqui, o pessoal costuma cair mais jurisprudência e doutrina, aqui, é interessante você colocar na sua prova várias posições acerca de um tema, você enriquece a sua questão e demonstra conhecimento para o examinador, se torna um diferencial dos outros candidatos, enriquecer a questão, estou falando para encher linguiça, não, estou falando para, por exemplo, você lembrou que naquele tema tem duas ou mais ou mais correntes, coloca, você lembrou de um princípio que está sendo abordado, que pode se encaixar, comente, então, aqui é a hora de mostrar conhecimento. Também cai na segunda fase uma peça prática, costuma cair peça prática, e aqui na peça prática, disparado, o que mais cai, tá, são os pedidos de prisão temporária ou preventiva, tá, então, você tem que treinar muito isso antes, você já tem que chegar na segunda fase, na prova discursiva, com o modelo em mente, você vai ter, como você vai treinar para a peça prática, escrevendo, a segunda fase é escrita, você vai começar a estudar escrevendo, já está aprovado, começa a estudar escrevendo, pega a questão de concursos anteriores e começa a estudar se perguntando, e aliás, todas as perguntas que forem feitas, você começa respondendo, então, o que é ato administrativo? Começa com introdução, meio e fim, ato administrativo é periri, pororó, pororó, exemplos, você está fazendo um concurso policial, então, é interessante você dar exemplos policiais, demonstra para o examinador que você tem mais vocação e interesse pela carreira, então, cuidado com os exemplos de uma carreira estranha a de delegado de polícia, nós temos, antigamente, a gente não tinha, mas hoje, nós temos vários livros de doutrina policial, escrito por policiais, por delegados de polícia, certo? Então, procure uma doutrina escrita por um delegado, por alguém que tenha experiência para você utilizar esses exemplos policiais na sua prova, tanto na oral, aqui serve para oral, serve para discursiva, ok? Demonstra que você, e outra coisa, conheça a instituição, a história da instituição, você está entrando para aquela instituição, fazer parte dela, é bom você saber o histórico, as datas comemorativas, tá? O dia do policial civil em São Paulo, aqui, no meu caso, delegado de polícia, enfim, é importante você saber, isso pode ser perguntado numa prova oral, adoro, isso em prova oral, tá? Que é a próxima etapa, a próxima etapa é a prova oral, na prova oral, a finalidade é te conhecer, não é um bicho de sete cabeças, eu já dava aula antes de ser aprovada no concurso, então a prova oral para mim foi aquilo que eu estava mais, né, vou dizer mais fácil, não é fácil, também, ah, não, 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 frio na barriga igual, é normal, faz parte do ser humano, até, é até estranho, você não é humano se você não sentir um friozinho na barriga, um nervosismo numa prova oral, até quem tem preparo há anos, né, você sente um friozinho, isso é normal, aliás, já está te preparando para o cotidiano da sua vida profissional, porque lidar com o controle emocional faz parte da atribuição do delegado de polícia, tá, você vai estar lidando com mais diversas situações, bom, vamos continuar aqui, então, prova oral, você vai começar a treinar como para a prova oral? Falando, não há prova falada? Então, você vai treinar falando com um amigo, na sala sozinha, no seu canto, mas fale, não deixe de treinar falando, não fica treinando na cabeça, porque chega na hora você se embaralha, depois, aí tem edital que inverte, né, tem edital que, tem teste físico classificatório, tem edital que é eliminatório, não deixa para treinar para o teste físico quando você já estiver na última final, já vai agora fazendo atividade física, porque a atividade física, ela além de fazer bem para você, para a sua saúde, para a sua concentração nos estudos, ela é importante para a carreira e para o teste de aptidão física. No meu caso, caiu corrida de 12 minutos, abdominal, flexão, tá? Isso pode também, depende, né, isso varia de edital para edital, tá bom? Remuneração, gente, a remuneração também é boa, qual é a remuneração geralmente? Varia de estado para estado, já falei também no início que a remuneração não é o principal atrativo para você, que é futuro policial, tá? Bom, tem também a investigação social, a investigação social, ela afisa, a finalidade da investigação social é analisar, você, perante a sociedade, quer saber da sua idoneidade, você é um produto para a polícia. Então, está analisando, né, como que você lida, é como que você é conhecido, né, se você não tem, vamos lá, nenhum conhecido que trabalha com atividade lista, então assim, a pessoa pergunta muito, professora, e as redes sociais, professora, o que eu faço, excluo? Eu acho que não precisa excluir não, pessoal, você só tem que ter bom senso, tem que ter bom senso, né, eu acho, pelo menos. Como assim, professora, bom senso? Você não vai postar uma foto de você com um copo de bebida, né, jogada, assim, como se eu tivesse tomado todas, isso é legal, até para a iniciativa privada, as empresas privadas também pesquisam rede social, não é só, né, a investigação no âmbito do, né, no âmbito administrativo de concursos públicos, mas também na vida privada nós temos essa conduta. Tudo bem? Tem o teste de aptidão psicológica também, tá, e o psicotécnico, que aqui a finalidade é analisar as suas características, a sua habilidade de lidar com agressividade, porque você vai ter uma arma, né, você vai ter uma arma, e aí? Então, quer te conhecer, então, tem dinâmicas em grupo, tem aquele paleográfico que você vai desenhar, pode ter, né, é que tem, pode ter, aquele que você desenha os, os, né, aqueles pauzinhos para testar também, né, tudo isso está testando as suas características, a sua personalidade, o seu perfil, fiquem tranquilos, não é um bicho de sete cabeças, eu lembrei de uma situação importante, você vai andar armado, você tem que se preparar para isso, como que vai ser? Como você vai se apresentar para as pessoas quando tiver que preencher a ficha lá na academia, por exemplo? Não digo academia de polícia, eu digo academia que você faz exercício depois que você tiver aprovado, já for o delegado, você vai escrever todo o local que você preencher delegado de polícia? não é o ideal, né, o ideal, é claro, tem locais que não tem problema, mas, é, vão ter situações em que talvez seja melhor você colocar funcionário público, tá? Então, como vai ser sua vida após a aprovação? Você vai andar armado para todos os locais, você vai ter que andar armado em muitos locais, então, o seu guarda, o meu guarda-roupa, meninas, mudou muito depois, né, eu comprei uns coletinhos, porque a arma vai, né, vai aqui, então, né, você põe um coletinho, disfarça, uma camisa mais larguinha, disfarça, ela tem que estar fácil de acesso, então, sua vida vai mudar e você tem que se preparar, isso é muito bom, vai mudar para melhor, né, pessoal, vai mudar para melhor, tá? Bom, para a gente finalizar, a gente falou um pouquinho da prova, como que vocês estuda para o concurso dos delegados de polícia civil, eu já comentei, quando a gente estava analisando aqui a prova, como que você tem que estudar para cada fase, como se preparar para o concurso, aqui você tem que ter uma rotina, pessoal, aí depende da sua disponibilidade de tempo, quem trabalha, estuda, tem que otimizar o tempo, tem menos tempo, e muitas vezes isso até é melhor, rinde até mais, porque nem em tanta quantidade de tempo, mas sim o quanto você está produzindo, qual o seu rendimento, ou seja, qual a qualidade do seu estudo, então, tente estudar num horário que você, por exemplo, eu rendo muito bem de noite, de madrugada, muito bem, então, eu adorava estudar de madrugada, tem gente que rende melhor de manhã, então, esse horário você vai estudar aquela matéria lá mais difícil, deixa para estudar as matérias que você tem mais facilidade nos horários que você está mais cansado, tudo bem? Isso é estratégia de estudo, você tem que ter uma estratégia de estudo, aqui no SERS, nós temos vários cursos especializados, focados na sua aprovação, temos também planos de estudos individualizados, e o professor coach aqui do SERS, a gente monta o planejamento e os alunos têm um rendimento muito melhor depois que executam esse planejamento, mas fora isso, o que você pode fazer para auxiliar, para otimizar o seu estudo? Revisão, treino, teste, cursos aqui do SERS, lógico, a gente tem cursos específicos, a gente faz um estudo detalhado da banca, das últimas questões, do edital do seu concurso, da sua banca, então aqui no SERS, por exemplo, a gente está, né, delegado de polícia civil do Pará, nós vamos, estamos com o curso aberto, os alunos vão ter o WhatsApp para tirar dúvida direto, então aqui, acesse o site do SERS e dê uma olhadinha aqui nos cursos das carreiras policiais. eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor produto para a sua aprovação. Meus amores, caso vocês tenham alguma dúvida ou se ficou com gostinho de quero mais, deixa seu comentário aqui. Eu, juntamente com a equipe do SERS, estamos à disposição, nós estamos à disposição para solucionar qualquer dúvida que você tenha, tá bom, meus amores? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima!